Jornada dos Anjos Terceira parte Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. Evangelho segundo o Espiritismo Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Nomes das personagens nas diversas encarnações 324 d.C. Constantino 1402, Constantino 1841, Daniel Dias atuais, Peter 324 d.C. Constância 1402, Constância 1841, Deborah Dias atuais, Eliana 324 d.C. 324 d.C. Fausta 1402, Verônica 1841, Stephanie Dias atuais, Isabela 324 d.C. 324 d.C. Crispus 1402, Bóris 1841, David Dias atuais, Márcio 324 d.C. 324 d.C. 324 d.C. 324 d.C. 324 d.C. Éric Dias atuais, Simon Dias atuais, Simon 324 d.C. Não tem 1402, Geórgia 1841, Geórgia Dias atuais, Helena 324 d.C. 324 d.C. Hário 1402, John Wycliffe 1841, Dias atuais, Márcio Dias atuais, Márcio 324 d.C. 1402, John Wycliffe 1841, Lóris Dias atuais, Ana Lídia 324 d.C. Servidor, Dinúbio No plano espiritual 1402 e 1841, não tem Dias atuais, Lórense 324 d.C. Ernesto 1402, Jerônimo de Praga 1841, não tem Dias atuais, Ernesto Capítulo 50 Nova York, dezembro de 1997 Sentada no centro da igreja imensa, Isabela observava a perfeição da arquitetura e a preciosidade das pinturas estampadas nos vitrais. A luz entrava pelas janelas enormes e valorizava ainda mais as obras de arte espalhadas por todo o tempo. Depois de examinar com atenção os pormenores, percebeu que na parte superior da nave a luz era intensamente azul. Levantou a cabeça e viu os amplos vitrais que permitiam a entrada da magnífica luminosidade, a qual, contrastando com o mármore claro, acentuava o brilho no alto da famosa Catedral de St. Patrick. Isabela esqueceu as horas, fascinada por aquele templo encantador. Esqueceu o barulho do trânsito que vinha de fora, o corre-corre das centenas de americanos e turistas que andavam apressados, subindo e descendo dos automóveis, entrando e saindo das luxuosas e apinhadas lojas de departamentos. Embevecida, pensou em Deus, o ser supremo que lhe parecia distante e ocupado. Sem saber quanto tempo passara ali, ela se ergueu devagar, sem vontade de ir embora, e caminhou até alguns nichos com lindas esculturas, estudando cada detalhe. Ainda apreciava as obras, quando ouviu uma voz conhecida sussurrar. Isa, vamos? Você está aqui há mais de duas horas. Já fiz compra, já almocei e você não aparece. A jovem se virou como se voltasse de um lugar distante. Estou encantada com esta catedral, Rafael. Nunca vi uma igreja tão linda. Você nunca esteve aqui antes? Não. Na primeira viagem a Nova York, não conseguimos vir à catedral. Rafael concordou, relembrando. É, não sobrou tempo. Olhando em torno mais uma vez, ela comentou enquanto saiam. É muito bonita. Estou impressionada. É uma construção belíssima e certamente uma das mais importantes dos Estados Unidos. O que me chamou a atenção é que fica encravada em um lugar movimentado assim, bem no meio de tantas lojas e atrações turísticas. Contudo, quando se está lá dentro, é tão calmo. Gostaria de vir à missa de Natal? É muito bonita. Você já assistiu? Sim, algumas vezes. Acho que você gostaria. Ela suspirou fundo e pensando um pouco, respondeu. Não sei. O pai e a mãe não vão querer. Por que acha que não? Conhece o papai. Ele não gosta de igrejas. Muito menos de cultos. E em seu estado, acho que não teria mesmo condições para vir. É uma pena, pois é um evento especial. Um grande coral entoa algumas canções. A igreja fica lotada. É emocionante. Ao alcançarem a rua, ele indagou. E agora? O que quer fazer? Já terminou as compras? Ainda faltam alguns presentinhos, mas o dinheiro que destinei para isso está acabando. Ao atravessarem a esquina, um homem precipitou-se sobre Isabela. Parou diante dela e mendigou ríspido. Algum dinheiro? Preciso de algum dinheiro. Rafael tentou rechaçá-lo. Porém, o homem, irto, insistiu. Dinheiro? Preciso de dinheiro para minha família. Isabela olhava para aquele estranho e sentia-se inexplicavelmente atraída. Ficou paralisada de olhos fixos no homem loiro, de olhos muito azuis, enquanto Rafael insistia para que ela se afastasse. Sem conseguir desviar os olhos, Isabela enfiou a mão na bolsa, tirou uma nota de dez dólares e colocou-a nas mãos dele. Compre algo para comer. Você está precisando. O estranho olhou para o dinheiro e resmungou, amassando a nota entre as mãos. Ao sair, olhava para Isabela por sobre os ombros. Assim, distraído, pisou no meio fio e foi atingido por um carro que desviara de pedestres. Caiu sem sentidos. Isabela, que lhe acompanhava os movimentos, gritou. Meu Deus, ele foi atropelado. Virou-se pronta para correr na direção do acidente, quando Rafael a segurou pelo braço. Risa, o que vai fazer? Vou ver se ele precisa de ajuda. Está louca? Nem conhece aquele homem? Ele me pareceu tão familiar. É como se já o conhecesse de algum lugar. Você está delirando, Isabela. Desvencilhando-se do irmão, ela teimou. Quero ver se posso ajudá-lo. Rafael caminhou ao lado da irmã, tentando dissuadi-la. Ela foi até a beira da calçada, onde já se formaram um aglomerado de pessoas. O homem continuava inconsciente, estirado no chão. E a jovem, passando por entre as pessoas, dizia. Deixe-me passar, sou médica. Com esforço, alcançou o homem estendido na rua. Ajoelhou-se e auscultou-lhe o coração. Os batimentos estavam fracos. Tomou o pulso e verificou o ritmo cardíaco também fraco. A respiração estava sumindo. Ela, então, pediu que todos se afastassem e fez imediato uma massagem no coração. A escultou novamente e não constatou a alteração. Repetiu a tentativa e viu que ele enfraquecia mais. Tomada de súbita angústia, debruçou-se sobre o homem, massageando o coração com ansiedade. Os batimentos ficaram cada vez mais débeis até pararem por completo. Antes que terminasse o socorro que tentava prestar, Rafael estava ajoelhado ao seu lado. Quando percebeu que o homem estava morto, Isabela ergueu-se entristecida. Dois paramédicos se aproximaram com uma maca e ela informou em inglês fluente. Não adianta. Acabou de morrer. Fiz o que pude, mas não reagiu. Vendo a expressão interrogativa dos dois, ela explicou mostrando o documento. Sou médica e faço residência no Brasil. Procurei reanimá-lo com os procedimentos básicos. E não adiantou. Um dos paramédicos perguntou. Algum ferimento aparente? Como Isabela falava e compreendia perfeitamente o idioma, respondeu de pronto. Não. Deve ter alguma lesão interna. Isabela esperou enquanto os paramédicos examinavam o homem. E, frustrada, virou-se para sair quando escutou. Não fique triste. Ainda não chegou a minha hora. Voltou-se assustada ao reconhecer a voz daquele que abordara minutos antes. Estarrecida, viu a figura do homem, de pé, ao lado do seu corpo físico, que estava sendo colocado na maca. Muda sem compreender, ouviu de novo. Não se assuste. Sou eu mesmo. Paralisada, Isabela observou quando o homem subiu na ambulância sem ser visto, junto da maca que levava seu corpo. Antes de fecharem a porta, ele disse. Obrigada pela ajuda e pelo dinheiro. Minha família precisa muito dele. Logo que a ambulância saiu com a sirene ligada, Rafael indagou. O que foi? Você está pálida? Como ela não respondia, ele insistiu. O que foi, doutora? Está passando bem, Isabela? A médica o encarou. O que você tem? Perguntou o rapaz. Eu vi o espírito daquele homem. O quê? Ele estava perto do corpo, exatamente do mesmo jeito, com a roupa igual, como se fosse uma cópia fiel. Isabela, acho que ficou impressionada demais. Deve ser por causa do estado do pai. Você está mais sensível por causa disso. Não, Rafael. Eu sei perfeitamente o que vi. O homem estava ao lado do seu corpo e falou comigo. Até me agradeceu pela ajuda. Ele foi embora. Entrou na ambulância acompanhando o próprio corpo. Após breve pausa, ela fixou ao irmão. Estou apavorada. Olhando-a com desconfiança, o cético irmão tomou-a pela mão. Vamos comer alguma coisa. Você está sem almoço até agora. Suspirando, ela confirmou. E sem café da manhã também. Não consegui comer nada hoje cedo. Então venha. Tende-se alimentar. Entraram em um restaurante e pediram um lanche. Isabela não parava de pensar na imagem etérea do homem que vira ao lado do próprio corpo. Tomou alguns goles de café e retomou a questão. Preciso saber quem é aquele homem e o que aconteceu com ele. Por favor, Isa, você precisa comer e depois descansar. Está sob muita pressão. Ela engoliu o resto do lanche e levantou-se decidida. Vamos, Rafael. Você tem de me ajudar. Para onde acha que levaram o homem? Ele estava morto, não é? Estava. Quer dizer, não sei mais. Estava ou não estava, Isabela? Pegando o pesado casaco, ela o vestiu, enrolou o cachecol no pescoço, colocou as luvas e falou, dirigindo-se para a porta. Temos de saber para onde o levaram. Rafael pagou a conta e seguiu a irmã. Alcançou-a na calçada. Isabela, estou ficando preocupado. Você está estranha e distraída há dias. E agora essa reação descontrolada e inexplicável? O que está havendo? É que acabo de viver uma experiência inexplicável, mas absolutamente real. Vi um homem morrer na minha frente para logo em seguida ouvi-lo falar comigo. É espantoso, mas aconteceu. Quero saber quem é ele. Enquanto andavam em busca de um táxi, Rafael tentava dissuadi-la. Como se não o escutasse, ela falou, não sei porquê, tenho a nítida sensação de que conheço aquele homem. Quando ele se afastou, foi como se eu soubesse que algo lhe aconteceria. Como se já tivesse vivido aquilo tudo. Foi uma sensação muito esquisita. Devo conhecê-lo de algum lugar. Pode ser um amigo. Preciso achá-lo. Você já tinha passado por isso, Isabela? Ouvi dizer que muitas pessoas são capazes de conversar com os espíritos. Será que você tem essa capacidade? Ela afitou o irmão e relembrou. Já estive em um centro espírita antes de entrar na faculdade a convite de uma amiga. E por que foi? Eu tinha muitos pesadelos e às vezes parecia que escutava vozes. Como assim? Você nunca me disse isso? Não gosto de falar no assunto. Quando era mais jovem, tinha dificuldade para dormir. De vez em quando, estava deitada. E era como se muitas pessoas falassem simultaneamente ao meu redor. Comentei isso com uma amiga. E ela disse que poderia ser mediunidade. Isabela silenciou por instantes. Encarou o irmão, também calado, e indagou. O que será isso, Rafael? Não conheço nada desse assunto. E se quer saber a verdade, não me interesso muito. O que devo fazer? Rafael abriu largo sorriso e, prático como sempre fora, sugeriu. Quer minha opinião? Esqueça isso de uma vez e vamos embora. O pai e a mãe devem estar preocupados. Vou ligar para eles e ver como estão. Ela tirou o celular da bolsa e telefonou para os pais. A mãe atendeu, conversaram e logo desligou. Está tudo bem. Como está papai? Muito ansioso. É natural. É amanhã. É amanhã. Saberemos o parecer dos especialistas daqui. O que você acha, sinceramente? Penso que o caso dele é grave. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Acha que ele não vai conseguir? Procurando acalmar a irmã, Rafael amenizou. Eu não disse isso, Isa. Apenas temos de ser realistas. O caso dele é difícil. Ainda assim, existem relatos de casos semelhantes em que houve sobrevida de muitos anos. Eu pesquisei. Em que condições? Diversas. Mas você não acredita em tratamentos alternativos, não é? Ouvi sua conversa com o papai quando chegamos. Não acredito mesmo. Temos estudos sérios sinalizando as melhores medidas a serem adotadas. Só os estudos que interessam são realizados. Você sabe disso. Muitas descobertas, efetivamente importantes, ficam sem comprovação por falta de interesse financeiro dos laboratórios. Olha, não vamos discutir, está bem? Temos pontos de vista diametralmente opostos sobre essas questões. De fato, temos. Isabela não hesitou em retornar ao que a intrigava. Depois falaremos sobre isso. Agora temos que achar aquele homem. Por que, Isa? Não me peça que explique. Só sei que precisamos achá-lo. Para quê? Ele está morto? O que quer saber? Não sei, mas preciso vê-lo de novo. Você e seus impulsos é a mesma Isabela de sempre. Ela agarrou o irmão pelo braço. Venha! Vamos logo! Vamos lá.